Música Música Assalamu alaikum आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चे बड़ों का सबका फेरेट प्राइड राइस जिसके लिए मैंने ग्यास पर दो लिटर के खरीब पानी दाल कर इसे चड़ा लिया है पानी में उबाल आने तक हम राइस को धो लेंगे ये देखिए पानी में हमारे पानी अच्छे से उबाल आ रहा है इसमें आड़ करेंगे हम नमक como vocês podem ser madeos no mucos para pedir 1 colt corona 1 coltivo de 1 coltivo de uma panama em uma panama em casa eu vou tomar 240 68 5 gramas Eu tenho uma panama de 1 coltivo de 1 coltivo de uma panama em casa e precisamos usar aqueles que você quer usar 90% de mago Cotton Ries A e a de mago 1-2 Mertabas Pega Ries Pega Compre Prima Prima o chávalo co abhigaiya mat pahle se hi usi time dhokar da lye ta que fried rice humare acche se khilhe khilhe banhe isse 90% tec hum cook kar kar aapko pani nikaltay wakt bataungi 90% tec rice humare acche se puk chukhe hai gas ka flame mein aaf kardungi isse hum pura pani acche se nikal lenge ya dhe kie rice meinse meirei pani acche se pura nikal liya hai isse hum dhamper nahi rakhengue isse tariqha se hum niche utar kar rakhdengue isse 250 gram minne bone less chicken lye liya hai isse chhoote pieces me aap ya cut kira lye jiye ya cut kira lye jiye isse ke baad hum isse me saare masalhe add karengue half tis spoon ke kareng minne isse me numak add karengue 1 tis spoon other person ka paste hum isse me add karengue ghar ka bana hua fresh add karengue lye jiye 1 eek 4 ae healthy powder 1 eek chai ka chamach larmerch powder 1 eek chamach garm masala powder 1 eek chumach powder porcu powder lla powder tôm um um de Deus com os animados. Nós somos estando em uma pan. Agora, nós podemos colocar uma pan com uma torre de 1 porro para poutinho. Quando tiver pega em peso, nós temos que vir em torres ainkadi. Sercar em pedaço na brilha, nós temos que vir em torres a esquecer de base. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí